Um homem de 26 anos foi preso nos Estados Unidos após ter a prisão preventiva decretada pela justiça de Ipatinga, no Vale do Aço. Sobre esse caso, a gente conversa de novo ao vivo com o Miguel Brás. Miguel. Pois é, Saulo, foi isso mesmo. Tal homem é acusado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e ameaça. Ele foi preso nesta quarta-feira. O brasileiro já tinha prisão preventiva decretada e foi preso em decorrência de um requerimento feito pelo Ministério Público de Minas Gerais por meio da 11ª Promotoria de Justiça de Ipatinga e a 2ª Vara Criminal do município do Vale do Aço. Ainda de acordo com a promotoria, a prisão resultou de ação conjugada entre o Ministério Público Mineiro e a Polícia Imigratória Americana. Agora, o homem será extraditado para o Brasil para cumprir apenas a pena desses crimes. Saulo.